Iranduba, que está situada na região metropolitana de Manaus e fica a cerca de 20 quilômetros da capital, é a oitava cidade do interior a receber esse serviço de expansão da Assembleia Legislativa do Amazonas. Além do presidente do Poder Legislativo Estadual, uma comitiva formada pelos deputados Platini Soares, Abdala Fraschi e Sabá Reis, esteve no município para acompanhar a parceria feita por meio do SECOT, que é o órgão da Assembleia que assessora na modernização das leis dos municípios. O presidente da Câmara de Iranduba, vereador Alessandro Carbajal, agradeceu o apoio da Leã e destacou os benefícios aos trabalhos do Legislativo Municipal. A importância desse termo de cooperação, no sentido de você ter mais apoio por parte da capital, que os municípios, principalmente os municípios mais distantes do nosso interior, eles padecem muito de informação e muitas das vezes nós estamos desinformados das atualizações das leis, das mudanças nas resoluções, então isso vai trazer com certeza um benefício muito grande para as câmaras municipais, vai ser realmente de grande valia, então nós só temos a agradecer. Davi Almeida lembrou que a medida visa prevenir erros na prestação de contas dos órgãos públicos municipais e levar estrutura aos municípios que passam a ter autonomia. Através dos serviços que nós prestamos e dando essa condição às câmaras municipais, como também a divulgação do trabalho dos vereadores, a transparência no trabalho dos vereadores, através da hospedagem no site da Assembleia das ações de todas as câmaras municipais. Esta é a intenção, este é o intuito desta assinatura, deste termo de cooperação técnica com a Câmara Municipal de Iranduba. O presidente da Assembleia Legislativa aproveitou a oportunidade para convidar os vereadores da cidade a participarem de um seminário que será realizado no dia 5 de junho na Assembleia Legislativa e vai discutir a implantação do orçamento impositivo nas leis orgânicas municipais. A carta de alforria dos legislativos municipais, eles terão as mesmas condições que tem os deputados estaduais, deputados federais e senadores, que são os legisladores, através de participar do orçamento do município com as emendas impositivas, o orçamento participativo. Nós vamos fazer esse seminário no dia 5, lá na cidade de Manaus, no auditório Belarmino Lins, em que nós estaremos colocando à disposição essa emenda à lei orgânica do município para ser aprovada e ter um percentual através da LDO e no final do ano, através da lei orçamentária anual, os valores pertinentes a cada emenda de vereador para o ano de 2019.